Uma Coca-Cola Zero, média, uma pequena e uma grande? Isso! E se eu te contar que a vida inteira o McDonald's te enganou? Vocês viram aí, eu acabei de comprar no McDonald's um refrigerante grande, médio e pequeno. Mostra aqui, esvaziei todos os três copos, tá tudo vazio, pra mostrar que todos esses copos cabem o mesmo tanto de refrigerante. Eles te enganaram a vida inteira. Vamos encher aqui o copo pequeno, aqui só. Pega aqui. Ó, vem pra cá. Tô aqui com o copo pequeno, vamos encher ele, eu tô com uma garrafa de Coca, vamos colocar aqui até o final, encher ele. Fazer tudo sem corte nenhum, pra vocês verem que é tudo verdade. E o pequeno, vamos primeiro colocar aqui no médio e vocês vão ver que vai dar o mesmo tanto. Você acha? Eu acho que não. Impossível, os tantos são de tamanho diferente. Ó, mostra aqui mais perto, vem. Tá mexendo aqui devagarinho. O que que tu acha, hein? Eu acho que não tem como. Vocês vão ver, todo mundo foi enganado a vida inteira. Ó, 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 olha, mostra aí, pequeno. Olha aqui, olha isso. E agora vamos passar do médio pro grande, pra vocês verem que também é o mesmo tamanho. Mesma coisa, ó. Colocando aqui devagarinho. Não é possível, não. Vocês foram enganados a vida inteira. Eles vendem esse copo, que é mais comprido de tamanho, mas é menos largo. E é o mesmo tamanho do líquido, ó. Será que vai dar? Tá quase terminando aqui. Será? Olha. Não tô acreditando. Olha, olha. Mostra aqui de pertinho. Cheinho, ó. Mostra aqui. Os dois copos aqui vazios. Passando de um pro outro. Sem corte nenhum.